Leopoldo Siqueira, parabéns pra massa do galo que deixou ansiedade, nervosismo, cornetagem pra fora. Tem que pode cornetar quando a bola não estiver rolando, mas quando rolou, apoiou o Atlético o tempo todo. Uma postura diferente do Atlético. Um comportamento de marcação... Esse cara tá colocando o cinto até agora aqui, meu Deus do céu. Não, não, olha o jogo, Fábio. Comportamento diferente de marcação, Leopoldo Siqueira. De perder a bola e marcar alto, marcar lá em cima. Foi esse o diferencial do time do Atlético, é isso que eu vinha reclamando nos últimos dias da equipe atleticana. E foi o que o Mancini implantou no América e que ontem ele abandonou completamente. Deixou o campo pro adversário. Aproveitando o contato do Atlético, eu vou falar do Mancini. E eu falei do Jair na sexta-feira, eu falei, quando o Jair joga bem, o meio campo vai bem. Porque ele faz parte dessa ligação da defesa-ataque e o Jair aparece muito bem no ataque também. O Jair melhorou o futebol dele nesse fim de semana. E não é coincidência o futebol do Atlético melhorar. Olha o Jair nesse lance. É ele quem finaliza de canhota nesse lance. O Jair é uma peça crucial. O Sampaoli não contava com ele. O Cuca cogitou deixar em reserva quando trouxe o Tietê. E o time dos dois só emplacou quando o Jair voltou a jogar bem. O Jair é um ponto-chave. Falo sempre que o Alan Pilar, que defende a zaga, que é o muro ali. Mas o Jair é um ponto-chave pra esse meio campo funcionar. E se o meio campo não funcionava na pegada de marcação, nem na construção de defesa-ataque, passava muito por essa falta de inspiração do Jair em 2022. E aí o Keno sente, já havia sentido no final do primeiro tempo. Ele vai pro intervalo, conversa com o departamento médico e tenta fazer um teste no início do segundo tempo. E fica fora. O Keno é diferencial. O Keno, quando faz um drible, tira um marcador da jogada. Às vezes tira dois marcadores. Ele bagunça toda a defesa do adversário. É o que a gente imaginava que o Ademir poderia fazer na ausência dele. Mas o Ademir ainda tá sentindo um pouco a camisa do Galo. Ela tá sentindo um pouco essa transição do América para o Galo. Olha a marcação alta do Atlético. Onde o Atlético roubou. E você vai ver que no segundo gol, é nesse mesmo ponto em que o Atlético rouba a bola e constrói a jogada do segundo gol. Nessa o Hulk poderia ter dado pro Nacho antes de carregar essa aí. O Nacho antes não tinha dado pra ele. Agora o Hulk não entregou pra ele também. Ah, então tá tendo uma rixazinha aí. Não, tem nada disso. Seguiram com o jogo. Olha aí essa jogada. Olha onde o Atlético sufoca o adversário. Lá em cima. Aí o Hulk, o Nacho vai finalizar e vai pegar o rebote. Olha quantos jogadores do Atlético pra finalizar. E eu entendo que você não consegue fazer aí 180 minutos sem estourar o time. Mas você tem que, na maioria das vezes, sufocar o adversário lá em cima. É, eu vou fazer igual por exemplo. O Manchester City fazem. Vou fazer igual por levinho. Esbarca em cima. O gol do Cruzeiro também foi assim. Pressionando lá em cima, o Náutico perde a saída de bola e aí triangula e faz o gol. Parabéns mais uma vez pro Guga. Partida brilhante, perfeita, assim como tem sido nos últimos jogos.